E a Andréia, você fala muito! E a Andréia, 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 Andréia! E a Andréia? Criãozinho de Capricornos, ó o Crião! Onde é? Amei! 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 Ana! vai à léa! Amei! Amei! Os trabalhadores Pitts Riuxس Calma, tem que esperar o Bruno! Tem que esperar o Bruno de mal, Aline! 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 Boa lá! Boa lá! Boa lá! É a melhor coisa da feira, é da feira. Vamos pra minha casa, vamos buscar todo mundo, depois é que vai pegar o resultado e todo mundo é todo. É, você também. Agora tá com cima de você. Vai ser hoje. Hoje. Minhas coisas caíram! Merda é! A gente vai hoje. Agora! Eu sei, é o meu! É o meu! É o meu! Tudo cai, tudo cai, tudo descontrolado! Ai, que bonitinha toda você! Vé! Vamo-nos! Vamo pro banheiro! Olha, a gente vai agora! Vai! A gente vai pro banheiro! Oi! SS! Caralho! Vamo lá, vamo lá! Vamo! Consegue! 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 Ei, ele pediu pra esperar! Peraí! Tô filmando tudo! Já tem ó, 4 minutos e meio! O que é que tá falando aí? O que é que tá falando aí? Desde que você falou, a palavra difícil! Cadê seu piercing? 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 Dança, dança. Ah, dança. Rebola, rebola, rebola assim, ó. E daí? E daí, meu filho? Vai. Poxa. Por mim, por mim. Pera. Por mim, vai, vai, agora. Ó. Ah, tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha. Não, 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 eu fiquei assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amiga, vamos lá no país. Vamos lá, vamos focar, vamos focar. Ai, por favor. Ela vai focar. Ó, não. Ah, não. Ah, não. Caô, Céssica. Caô, Céssica. Caô. 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 Vamos gravar isso aqui de tudo, cara. É isso da memória toda. Olha, eu vou demorar, não. No shopping? Também não vou demorar, não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.